Há Jesus, o Salvador, tem de volta e sem tempo, encontrar o seu reino. Sim, eu sei, o Salvador, tem calor, sim, eu sei, o Salvador, tem calor, sim, eu sei, o Salvador, tem de volta e sem tempo, encontrar o seu reino. Há Jesus, o Salvador, tem de volta e sem tempo, encontrar o seu reino. Resultar Sim, eu sei Oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei Oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador A fraqueza em meu pé Dominando a força má No caminho ele acerto Em sua graça sempre dá Sim, eu sei Oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei Oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Tem o gol do boiço perto Pelo sangue que perdeu Tem o mundo nem o inferno Tira a vida de mim Tira a vida de mim Tira a vida de mim O perdido pecador Sim, eu sei Eu sei Nós sabemos Cristo salva o perdido pecador Tira a vida de mim O perdido pecador Tira a vida de mim Tira a vida de mim